A companhia do grande Maurício Bessousa, Maurício, muito obrigado pela tua apresentação aqui no Divão Cultural. Maurício, qual a emoção de estar com mais um novo espectáculo desse e reaproximando o circo de tantas tecnologias e de teus universos de quadrinhos? E pra mim, esse é um dos melhores, um dos mais sofisticados espetáculos que nós compramos até agora. Só que, lógico, do jeito que nós somos, eu, meu filho, o diretor da área e outros artistas, esse é o maior até agora. Maurício não é o melhor de todos os tempos, mas os tempos é exatamente, é o próximo, depois o outro, depois o outro. A característica ou acima do artista, ele nunca deve estar contento com o que ele fez, ele quer caprichar, quer criar mais alguma coisa em cima da hora que ele criou. Isso vai levando a gente para o futuro, levando a gente para aprimoramento, para sofisticação, para felicidade. E como nasceu a ideia de trazer o Dedé Santana também para esse universo? O Dedé é um velho amigo, eu tinha feito desenho animado dos campanões, uns anos atrás, e eu fico amizade com ele, com o Dedé. Aí quando pensamos, o Paulo, a pessoa que criatou, pensou em circo, e o Dedé nasceu em circo. Então, me lembrei do Dedé, ele prendeu, nessa cerimônia, ele, a Aves, que é um espetáculo, não é? Com aquele toque especial. Consultamos, ele adorou a ideia, se preparou, ele está vivendo o círculo que está no sangue dele. Essa emoção toda. E, e abordar também um pouquinho com você, agora em dezembro, até falei com o seu filho sobre isso, o projeto da aproximação da Turma da Mônica com o universo da DC Comics, em que com o seu traço está retratando Batman, todos os grandes heróis. Qual a sua emoção dessa aproximação? Logicamente isso, eu brinquei de fazer isso, às vezes criança brincava, misturar personagens, que, logicamente, na vida real, nem sempre que a gente pode fazer isso, a gente tem muita energia envolvida, né? Tem que fazer umas paródias, né? É, só que, depois que a gente cresce um pouquinho, e começa a se espalhar pelo mundo, os grandões começam também a falar, vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma coisa muito bem, então, a gente tem um momento bom, que é o fato de fazer uma boa, uma misturação bem legal, e nasceu essa arena, mas nasceu uma coisa linda, e não vai parar por aí, porque as horas, a misturação, o personagem ajuda os dois lados, os dois lados, o lado e o lado deles, então, vamos continuar com a brincadeira. E ano que vem, se não me engano, para junho de 2019, o filme Laço, né? Tá, vem de junho de junho, o filme Laço, os primeiros filmes com figuras ao vivo, tá lindo, 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 né? E tem já projeto para outros filmes também, então... Porque isso foi baseado em uma gráfica nova, né? Acho que vai ser um... Talvez vai ter um segundo laço. Um segundo laço, né? Que gerar histórias que nós escrevemos, né, que permite nos livros. Ok, Maurício, muito sucesso sempre, obrigado pelo seu depoimento mais uma vez. Imagina, é um prazer, até o pessoal. E a gente pode ter... Obrigada.